É isso, gente? Tem mais, tem mais superchat. Tem? Aham. Aham. Milene Pissaia. Pelo amor de Deus, leva o Luan Santana! A gente também quer Luan Santana. A gritou aqui, tá em católogue. Não me responde, vou falar mesmo. Não me responde, amiga. Luan, responde eu. A gente vai lá no Instagram do Luan. Mas acho que o Luan não vê o Instagram dele, né? Não sei se ele que toma conta. Será que é que nem a Tatá, que é o que respondo tudo por ela? Nossa, que mentira. Ninguém responde um A por mim. O Agne, eu mandei uma mensagem. Hoje a Tatá não responde o dia inteiro. Ai, é que eu não tive tempo. Amiga, desculpa, é que eu não tive tempo. Idiota. Gente, eu tô saindo como mentirosa nesse programa. A Bruna colocando a porra da culpa em mim. A Luiz falando que ela responde no Instagram. Não, ninguém responde no Instagram. Se você responde, eu tô na sua cara. Claro que não, né? Mas você viu a postagem que eu mostrei da Bibi? Gente, a zoeira. Hã? Pra você? Virou meme, eu vi. Ou era o Arelou? É, eu vi aquela Bibi no ônibus. Mano, virou meme ela, né? No ônibus. E ela não queria largar o ônibus, tá, amor? Ela seguradinha. Cheia de preocupação com os boletos. Nossa, cheia, cheia. E lendo as conversas alheia. Vocês fazem isso no ônibus? Eu faço? Eu fico lendo o que a pessoa tá fazendo no WhatsApp. Eu também, eu gosto. Sempre fiz. Eu no avião também, esse dia eu tava só aqui, ó. Eu durmo. O olhinho só viradinho aqui, mas tava em inglês. Tava mais difícil. É, amiga, tava um pouco ligada. Tem mais pro chat? Wenner Daniele, ou Venner Daniele. Meninas, aprendi a assistir o podcast com vocês. Adoro muito. Mande um salve para Rondônia. Especificamente para Pimenta Bueno, Rondônia. Sucesso nessa terceira temporada. Um beijo. Pimenta Bueno? Pimenta Bueno. Eu não conheço. Também não conheço, não. Nunca ouvi falar. Mas um beijo pra Rondônia. Um beijo, Pimenta Bueno, Rondônia. Nossa, eu queria ir pra lá. Eu queria muito ir pra uns lugares longe de São Paulo, sabe? Tipo, porque acaba que a gente fica sempre nessa bolha. É verdade. Não conhece nada, né? Não conhece. Eu queria. A gente podia fazer o podcast lá em Rondônia. Não, mas acho que quando vocês forem fazer, acho que tem que ser umas coisas mais assim. Mais longe, né? Fazer em São Paulo também, mas rodar o Brancelinho.